O segurança de um hotel confessou o assassinato de um turista alemão no Rio de Janeiro. Ele trabalha no mesmo bairro onde o estrangeiro estava hospedado. O segurança e um outro suspeito foram presos durante uma blitz policial. Uma denúncia anônima levou a polícia até este carro roubado na Zona Oeste, a 50 quilômetros do centro do Rio. Os policiais encontraram um corpo dentro do veículo. Eles entraram em contato com o consulado da Alemanha e já trabalham com a hipótese de a vítima ser o turista alemão Christoph Josef. Ele é consultor financeiro e estava desde novembro no Rio. Tinha viajado ao Peru e voltado à cidade na semana passada. O passaporte e o cartão de crédito dele foram apreendidos pela PM com dois suspeitos em uma blitz no recreio também na Zona Oeste. Luan Rodrigues era um motorista e Luiz Fernando Garcia Jr. apresentou uma carteira de integrante da Comissão Nacional de Defesa de Direitos Humanos. Ele desceu com uma certa arrogância achando que não seria abordado. Pelo contrário, a gente fez a revista no veículo e encontrou todas essas evidências. R$ 4.400 foram encontrados dentro do carro, além de munição e um taco de golfe. Na delegacia, Luiz Fernando confessou o assassinato. Primeiro, diz que recebeu dinheiro para matar o alemão. Depois, contou que foi obrigado por milicianos a cometer o crime. As duas versões não convenceram a polícia. O principal suspeito é segurança de um hotel em Copacabana, bairro onde o alemão estava hospedado. Pelas características do crime, os investigadores acreditam que o turista foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Está trabalhando para identificar todos os envolvidos, não deixando nenhum de fora, porque todos respondem por esse crime bárbaro que cometeram contra o alemão.